Música Muito boa tarde, espectadores e well, espectadores da Infinite TV. Começa agora o programa Opinião e Debate. Este feriado de proclamação da República, 15 de novembro de 2011, 16 horas e 2 minutos exatamente. Ao meu lado hoje, os meus parceiros, meus patrões, meus diretores, Carlos Alberto Salomão Chicão e Kiko Oliveira. Muito boa tarde, senhores. Primeiros convidados. Obrigado pelo convidado. Boa tarde, webespectadores, boa tarde, internautas. É um prazer estar aqui mais uma vez participando deste programa Opinião e Debate, que faz tempo que eu não participo com vocês. Me sinto lisonjeado de estar novamente com vocês. O prazer é todo nosso. Boa tarde aos nossos webespectadores. Mais uma vez começando mais um programa aqui, Opinião e Debate, nesta terça-feira, como bem falou o nosso amigo Roger, neste feriado de proclamação da República. Tempo chuvoso. Tempo chuvoso. Nós estamos começando este programa. Hoje não temos aí a sessão da Câmara Municipal para discutir, porque eles mudaram o dia na sessão. É, emendaram. Eles emendaram o feriado aí. Então, eu peço para ter sessão amanhã. Vamos ver o que nós vamos fazer no decorrer da semana. Mas o Roger está antenado aí na internet e tem algumas notícias também que circularam esta semana aqui por nossa Serra Negra. Na verdade, como o Chicão bem disse aí, a gente não tem sessão de Câmara, não teve a sessão de Câmara na segunda-feira, ontem. Um absurdo, diga-se de passagem, porque eu acho que uma vez só por semana não tem nada que emendar a feriado, a Câmara dos Vereadores. Enfim, e prejudicou um pouco a nossa pauta. A nível de informação só, a proclamação da República foi dada em 1889, portanto, 122 anos. E ainda temos alguns a favores da monarquia. Enfim, eu acho que o assunto que foi o mais relevante nesta semana, eu queria até conversar com vocês sobre isso e depois deixar a minha opinião também, foi sobre a matéria veiculada no jornal Serrano, em face do suicídio daquele menino, que o jornal noticiou e publicou uma foto do fato, que, enfim, é muito controversa as opiniões, a maioria que a gente vê a partir do blog do Lauro, até conversando na rua, muita gente foi contra. Eu, quando trabalhava no Jornal Cidade, teve uma situação meio parecida com essa, que eu vou falar daqui a pouco. Eu queria saber a opinião de vocês sobre este assunto. Olha, eu, na época do Jornal Cidade também, você trabalhava lá, eu não tinha contato com você, não tinha amizade com você, não conhecia nem pessoalmente. Sabia das pessoas que trabalhavam lá, que eram pessoas sérias, no caso, o Moisés, que eu tinha maior proximidade com ele, outras pessoas que ali trabalhavam, né? E, na época, eu confesso a você também que eu não gostei da mancheta de capa no jornal Cidade naquela ocasião. Eu achei uma atitude desnecessária, poderia ser noticiado, sim, o fato, né? E não dado, como se disse, tamanha conotação naquele momento. Depois, com as justificativas que vieram através do próprio jornal, através da imprensa, eu acompanhei aquela sessão da Câmara, subsequente, depois, onde o João Dei Santos ocupou a tribuna, eu acho que ele foi muito feliz nas suas colocações, servia como um alerta para a juventude. Eu acho que o primeiro impacto, realmente, foi muito triste. Eu confesso a você que eu não gostei. Depois, com as explicações e tudo que transcorreu depois do acontecido, com as explicativas do jornal, como o C.B. colocou, eu achei que ainda ficou de bom tamanho aí as explicações, no caso, o jornal até se redimindo. É, não foi uma coisa gratuita, né? Isso, mas aí o jornal se redimindo, o João Dei Santos explicando, foi com o intuito de, na época, de orientação aos jovens, que essa buzina, na época, que vitimou essa menina aí, era realmente muito complicada. Então, eu confesso a você que, na época, depois, com as explicações, a gente passou a entender o lado do jornal, o lado jornalístico e o lado da informação em si. Agora, quanto a essa publicação do Serrano, realmente, a gente só tem que lamentar. Que é um fato muito mais grave, um fato muito mais, assim, chocante, um fato que, realmente, quantos e quantos suicídios, desta forma, não ocorreram em Serra Negra, e nenhuma vez foi noticiado. Acredito que jornais de grande circulação do Brasil também adotam esse sistema, preservando a identidade da pessoa, preservando o local, inclusive, para que, se não há precedentes, no caso, a gente sabe que a mente humana é bastante complicada. Ninguém pode julgar ninguém, ninguém pode condenar ninguém pela atitude do menino. Ninguém sabe o que passa pela cabeça do ser humano. Está aqui o Kiko, que adota a doutrina espírita na sua vida, sabe muito bem disso, do que essa pessoa pode estar sofrendo agora, por essa sua passagem, por essa sua atitude. Mas é profundamente lamentável. Olha, eu jamais vi na imprensa, não só serrana, como na imprensa de outros locais, a publicação de uma foto que, realmente, choca. Choca e é... Eu não sei como a família desse garoto está... O que está passando de ver essa cena lamentável estampada nas folhas do nosso jornal serrano. Eu gostaria de saber a sua opinião também, Kiko. Depois eu vou fazer um paralelo entre essa situação e o de Jornal Cidade, da edição de 23 de fevereiro de 2007. A época eu também fiquei, confesso que eu fiquei chocado com a matéria do Jornal Cidade, como o Chicão também ficou. Aquela história, né? Enquanto está lá longe, parece que não é com você. Agora, quando acontece do teu lado, no teu quintal, no seu vizinho ali, parece que a coisa choca mais. Então, também confesso que, num primeiro momento eu condenei, depois, analisando bem, pensando pelo lado, porque não foi nem mostrado o rosto, nada, na época da manchete, se não me falha a memória, eu acho que serviu de alerta para o jovem, né? Para o jovem prestar atenção que certas coisas, certas brincadeiras, certas coisas que eles usam do carnaval, eles têm que ficar atentos realmente, porque a coisa acontece, não é só no quintal do vizinho. Agora, com relação à matéria que saiu no Jornal Serrano, infelizmente, eu acho que foi uma infelicidade por parte deles. Não precisava chocar dessa maneira mesmo, porque não serve de nenhum, não tem, na minha opinião, nenhum exemplo a ser dado ali, com exceção de coitada da família, porque tem que pensar do lado da família também, imagina com um pai, com uma mãe, estão se sentindo agora, de repente, está certo que também a imagem está desfocada, mas de qualquer maneira... A imagem é forte. A imagem é forte, nós estamos no interior, né? Então, é complicado, eu acho que o jornal poderia sim ter noticiado, mas não ter colocado dessa maneira, dessa maneira, porque, na minha opinião, não acrescentou em nada isso. Como fazem, ou fazem, na coluna policial, cita a ocorrência, não coloca, inclusive, nem os nomes. Eu acho que o jornal vinha seguindo essa linha, eu converso, às vezes, com o Carlos Valentino, e eles me falam que para não ter problema algum de processo, coisa e tal, citar o nome da pessoa, não se cita o nome, não se cita nada, e colocar uma foto dessa estampada nas páginas, colorida, uma cena forte, realmente, a polícia chegando, olha, é lamentável, realmente, eu achei que... Você tratava de um jornal, na minha opinião, centenário, nunca acho que foi estampado isso. Não, conservador, né, em certo ponto até, em exagero, porque alguns assuntos nem se noticia, passa desapercebido, então, quer dizer, eu acho que não havia necessidade. Eu analiso por dois prismas, um, que nem o Chicão falou, a gente está numa cidade pequena, de pouco mais de 25 mil habitantes, que a gente... Mas é engraçado, que nem você falou, Chicão, se preserva o nome, tudo, no semanário, mas a gente tem uma cultura de colocar o nome da pessoa e a foto que faleceu em cada esquina, entendeu? Então, naturalmente, a gente já sabe quem que era a pessoa, mesmo desfocada no jornal, a gente já sabe quem que era a pessoa, que eu acho que era bem conhecida por alguns, eu não conhecia. E outra coisa, se trata de suicídio, não se trata de um atrocínio, não se trata de um assassinato, não se trata de nada disso, é um suicídio que, que nem você disse, não cabe a ninguém julgar, porque a gente não sabe o que estava se passando na cabeça desse garoto. E uma morte dessa forma é muito difícil de a gente desvendar e a gente fica meio chateado mesmo de ver essas imagens. Se fosse numa cidade... Nem em cidades grandes, na verdade, eles estampam o suicídio, entendeu? A gente conhece... Vocês lembram dos notícias populares? Tem gente que gosta desse tipo de reportagem, que aparece corpo na capa. Isso vem de jornal, eu falo para vocês, vem de jornal, sensacionalismo vem de jornal. Tanto é que eu fui procurar o Serrano agora, está todo mundo criticando, mas eu não achei um jornal na banca. Todo mundo comprou já o jornal. Eu confesso a você que eu tinha deixado o meu jornal em cima da minha mesa, também não fiz mais. Alguém roubou para o jornal. Todo mundo comprou para o jornal. Bom, aí eu vou fazendo um paralelo, quem não se lembra, desta edição do jornal Cidade, meus amigos. Eu acho que eu sou o único cara que tem essa edição aqui. Essa edição de número 290, dia 23 de fevereiro de 2007. Na verdade, assim, o que a gente... Rendeu várias broncas para a gente, que era da redação. Isso daí foi uma atitude em conjunto. Essa manchete foi uma atitude em conjunto. A gente colocou morte no caravão para chocar. Não foi com o intuito de fazer sensacionalismo, que nem o presidente da época, da Câmara, que repudiou o jornal todo, que repudiou o jornal por essa edição. O senhor Marcos Testa falou que colocar uma manchete dessa foi a intenção de vender jornal. Não foi, foi causar impacto, porque na edição seguinte a gente deu, na edição número 291, eu não trouxe, porque eu não tive tempo de procurar nos arquivos, a gente deu um completo estudo sobre o gás de buzina, os males que ele fazia. Então foi para chocar. Fomos infelizes, sim, por causa dessa... da palavra morte no carnaval. Entendeu? Eu acho que esse foi o caso. Não aparece o rosto aqui nitidamente. Não era uma moça de Serra Negra, diga-se de passagem. Entramos em contato com a família da jovem. Então eu acho que são duas situações distintas. Na época, o que me chateou muito, o que chateou todo mundo, foi que até os funcionários eram taxados de sensacionalista. Todos da Câmara de Serra Negra, com exceção do João Dei Sante e do, na época, vereador Felipe Dutó, repudiaram o jornal. Todos foram na tribuna meter o pau no jornal. O presidente da Assin, na época, o senhor Dentinho, também colocou um anúncio de, acho que meia página no jornal o Serrano, repudiando o jornal. Agora, a minha dúvida é, será que vai ter dois pês e duas medidas nessa situação? Será que na Câmara vão fazer alguma moção de repúdio para o jornal o Serrano? Será que é assim que vai se manifestar também, repudiando o jornal o Serrano? Porque está aqui, esse jornal que foi o mais vendido, o mais vendido da história do Jornal Cidade, dos 10 anos de Jornal Cidade, talvez esse daqui seja um dos únicos exemplares que sobrou, que está na minha mão, esgotaram na banca, esgotaram nos arquivos, foi o que mais meteu o pau e o mais vendido. Então, por aí, mais ou menos a gente vê que a mente do cidadão também é um pouco sádica, digamos assim. Ele gosta da desgraça, entendeu? Mete o pau, mas gosta da desgraça. Foi um fato que a gente aprendeu, como eu disse para vocês, renderam broncas e mais broncas para a gente. No dia seguinte, a gente teve uma reunião, na época, e aprendemos com o erro. Aprendemos com o erro. E eu não sei se vocês lembram, daí para frente que o jornal tomou aquela postura de editorial de educativa, e não sei o quê, que aí decaíram as vendas em, sei lá, 70%. O jornal Cidade parou de vender por causa que estava focando em educação. Então, por aí, a gente vê. Então, a gente tem que fazer um paralelo. Reprimindo, sim, o fato do Serrano ter publicado esse tipo de matéria por se tratar de suicídio. E expor dessa maneira uma figura, talvez conhecida de muita gente, família, expor numa cidade de 25 mil habitantes. Mas, isso queira ou não faz parte da liberdade de imprensa. Vai do bom senso do jornalista, ou não, publicar esse tipo de coisa. Suicídio eu nunca vi, para falar a verdade. Em jornal, nem na época do LP, eu vi esse tipo de coisa. Uma imagem chocante, a gente tem que lamentar. E eu espero, sim, um posicionamento. Tanto dá, sim, se é que ela existe, porque ela estava dormindo há muito tempo. Ela só se manifestou naquele dia, em 2007, para repudiar o jornal Cidade. E da própria Câmara dos Vereadores. Na época, o Júnior Vitale fazia parte, repudiou o jornal. Celso Corchete fazia parte, repudiou o jornal. Subiram na tribuna, desceram a enxada, abriram a caixa de ferramenta para falar do jornal Cidade. E eu quero ver se amanhã na Câmara vai ter alguma coisa, pelo menos, parecida com essa situação. Eu acredito que não vai haver, Roger, mesmo porque, nessa época, você está citando o próprio jornal Cidade, como você falou, aprendeu com os erros, houve o erro, houve a retratação. Aí passou o jornal a ocupar uma outra linha, editorial, como você mesmo colocou aí, se esse é o termo correto. Só que, na época, também eu me lembro que havia motivação política em torno do jornal. Alguma motivação de já caminhando para uma oposição, no sentido... Na época, a maioria... Foi toda essa implora que criaram. Eu te digo que eu trabalhava lá dentro, eu não tinha essa atmosfera política lá dentro, a não ser, pode ser que tinha todos os donos. Sim, mas o que está aqui, a gente se lembra disso, não é, Kiko? Havia esse movimento anti-jornal Cidade porque estava fazendo, na época, oposição à administração. E a Câmara de Viradores, na oportunidade, era a maioria de situação como é hoje, só que do outro grupo que comandava, no caso, a prefeitura. Então, houve essa motivação política. Com o cenário, hoje, totalmente inverso, no caso, desse jornal que é tendencioso, que é jornal Chapa Branca, que só noticia coisas do interesse da prefeitura municipal, que é o jornal que imprime hoje o Diário Oficial do Serra Negra, você não tem a dúvida que não vai ocorrer nada disso. Só pelo simples fato de ser fornecedor da prefeitura, as notícias já ficam meio complicadas. Então, você tem a certeza que não vai haver, pode sim haver lá uma, como se diz, uma explanação de alguém, dizendo que também, na oportunidade, como o João Dei Santos defendeu o Jornal Cidade, possa haver algum vereador, possa haver, porque a gente sabe que a Câmara é muito fraca, atuantemente fraca, os vereadores são manipulados, se o chefão lá que faz a reunião antes da sessão falar para não falar nada, eles não vão falar nada, mesmo que a vontade dele seja expor o sentimento que eu acho que da maioria das pessoas que abriram as páginas do Jornal Serrano, você pode ter certeza que não vai ocorrer nada nesse sentido. Ora, quanto assim, como a gente fala sempre, Kiko, o espaço está aberto, eu sou membro da CIM, pouco atuei na CIM, falo para você, que na época, inclusive, era aqui nesse prédio, que o César Calixto foi presidente da CIM de Serra Negra, não sei a que pé anda, não sei quem é o presidente, me parece que a documentação está lá com o dentinho, está lá com o baio, o espaço está aberto, se quiser vir aqui, é só subir as escadas para fazer a sua alta defesa, inclusive para colocar a sua opinião perante a publicação no Jornal Serrano. Com certeza, e também deixa aqui espaço aberto aqui no Opinião e Debate para a gente fazer uma análise dessas duas edições. Eu acho que a edição do Serrano é muito mais grave do que essa daqui. Também concordo, eu acho que se tratando de, como o Roger falou, de suicídio, uma coisa que realmente a gente não está aqui para julgar ninguém, não tem interesse de orientação. embora para talvez o que a menina fez usando esse carro exclusivo, também era um suicídio involuntário, mas não vamos partir para esse lado, porque se não a coisa fica complicada. Se não a coisa fica complicada, mas como você falou, se tratando de orientação depois que passou até essa buzina ser lei, proibida a sua venda, depois do fato ocorrido, que na época eu me lembro era uma febre essa molecada com essa buzina na mão aí, e todo mundo cheirando buzina, e aconteceu ele vitimando a moça. O caso do rapaz é totalmente averso a isso, porque, como você falou, foi um suicídio. Então, como você falou, o espaço está aberto, nós estamos aqui prontos a fazer o debate de todo mundo. Na época, a gente ficava muito chateado, eu mesmo, eu, Moisés, o pessoal, a gente saia na rua e o pessoal descia o pau, sabe, mesmo assim, a gente ficava muito chateado porque a gente se sentiu culpado por um equívoco, foi um equívoco, depois todo mundo, teve a mesma ideia em comum que, não, peraí, erramos, vamos consertar tudo. E, na verdade, acabou virando uma utilidade pública, porque foi a partir dessa matéria que depois foi criada a lei que proibiram o gás de buzina, a gente contou qual o tipo de mal que fazia o gás de buzina, que possui o gás metano, que concorre com o oxigênio no organismo, ou seja, com o metano entrar, o oxigênio tem que sair, por isso que vitimou a garota, a gente explicou todo o procedimento fisiológico que vitimou essa jovem de Mojimirim, então, acabou, a gente, eu acho que a gente conseguiu concluir, se desculpar, esclarecer o equívoco, agora, que nem eu te disse, mas é uma coisa que manchou a história do jornal com a moção de repúdio, para muitos pode não significar nada, entendeu? Mas eu acho que para um jornal é chato esse tipo de coisa e é uma coisa que eu trago uma certa mágoa, mesmo, na época, acho que todos os funcionários, a gente ficou muito chateado com esse repúdio, e mais do que o repúdio, pelas palavras do presidente da casa na época, porque ele desceu a enxada mesmo e depois ia tomar cafezinho lá na diretoria. Eu acho que esse é o ônus de ser imprensa, né, você erra e acerta ao mesmo instante e às vezes você não tem nenhum intuito, o intuito não era esse, o intuito era de fato noticiar, mostrar um fato, um acontecido e você fazer, você noticiar esse tipo de ação, eu acho que vocês foram na realidade vítimas também, na minha opinião. Jovens, com afínculo de trabalho do jornal, querendo passar informação, querendo passar uma notícia. Por isso que eu não condeno por completo a atitude do Serrano também, entendeu? Não condeno também. Eu queria deixar claro, a opinião também é essa, eu não estou querendo condenar a intenção do jornal. Não, não, eu acho que eles foram, digamos assim, é que é difícil você pensar que um jornal de 100 anos pode ter alguma atitude de chique. Mas você que trabalha em jornal, você sabe o calor que é aquilo, aquela coisa vai acontecendo, vai montando, e às vezes por mais pessoas juntas, analisando, olhando, vendo, relendo, 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 alguma coisa passa. Aqui conosco acontece uma coisa, não é verdade? Sim, sim, sim. Então, nós, por sermos imprensas, por si sós, estamos sujeitos a alguns sabores, como aqui já tivemos, com outros assuntos. Então, aquela história, eu acho que você não deve ficar magoado, certo? Eu acho que vocês fizeram o seu papel à época e cada um que fique com a sua consciência. Eu acho que é por isso. Eu acho que no caso daí, como além do Roger ter falado do suicídio em si, uma coisa que jamais acho que foi mostrada em nenhum órgão de imprensa escrito aí, no caso do jornal, tem um agravante, porque lá é um ponto turístico. É, aqui é um ponto turístico. Mas aqui é um evento turístico também, o Carnaval... é um evento, aí você está, milhares de pessoas... Como aconteceu esse ano lá em Monte Alegre. Milhares de pessoas envolvidas. Em Monte Alegre também teve uma morte. Uma festa popular, todo mundo falou. Ali não, ali o pessoal está tentando recuperar o local onde foi cometido o suicídio. Fica uma coisa, para a família, como você falou, para os amigos desse garoto aí. Vai ficar uma coisa... Essa lacuna vai permanecer para o resto da vida. por si só já é uma coisa marcante. Já é marcante. Da maneira que foi noticiado, eu acho que complicou um pouco. Mas não podemos condenar, por quê? É isso aí. Então vamos aguardar aí quais vão ser as atitudes da Câmara Municipal, enfim, das pessoas em geral, dos manifestos em relação ao jornal. só para a Roja, mudando um pouco de pato para ganso, esse negócio de colocar os nomes dos falecidos nas pedras de mármore, nas esquinas, isso é um... Hoje não vai gostar, mas é verdade. Os italianos fazem muito isso. Policlínico. Isso é uma cultura italiana, sabia? Eu estava vendo um filme, e eu estava na Itália, na cidadezinha, também o pessoal tem... Olha onde é da onda que vem, o hábito de... Porque você vai em São Paulo, o pessoal não tem esse costume. Eu acho que nem aqui em Amparo, talvez não tenha. Mas... Amparo tem. Amparo tem, né? Amparo tem sim, é verdade. Não, as cidades do interior em geral tem... Mas eu acho extremamente bizarro, eu vou falar para vocês. Em Santos tem isso. De jeito nenhum. A minha mulher falou assim, quando ela morrer, tomara que eu vá antes que ela, mas se não morrer, eu não quero foto dela no jornal, não. Não, não, não. Em Santos não tem. É nas cidades... É, mesmo porque também não dá, né? A cidade é muito maior. Era aqui, por ser uma cidade pequena, então o pessoal tem uma certa curiosidade, sabe? Eu acho até... Salutar. Eu acho bizarro, mas faz parte da cultura. Quem sou eu para condenar esse tipo de coisa? Quando foi domingo, hoje é terça, é domingo, eu fui no aniversário do filho de uma amiga minha, e ela estava falando que a mãe dela mora num bairro de São Paulo, e disse que é bem o próximo ao cemitério, e a mãe dela é aposentada, não tem mais um passado. Se quando morre, tem um movimento no cemitério, ela pega a irmã dela e vai lá ver quem é, conversa com o pessoal, e nem parei, que é, e conversa, às vezes é da pessoa. E Serra Negra sempre teve, como você falou, essa informação. Isso é algumas coisas do ser humano, tem ser humano que gosta de ver a tragédia mesmo, mas tem que estar com a paixão. Mesmo por ser uma cidade pequena, como você falou, às vezes um parente, muitas vezes em São Paulo, Campinas, é usado aí telefone, para comunicar, tem em Santos e tal. Mas Serra Negra, por exemplo, não há necessidade disso, porque viu, como a gente fala, na pedra, você viu quem foi? Fulano, pá, 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 em 10 minutos, a cidade toda está saindo. Na época que a gente começou com o projeto do Nova Visão, a gente ia colocar com utilidade pública, a necrologia, os falecimentos, mas eu falei, não, vou mudar um pouco esse estilo, mas não vou colocar foto. Não vou colocar, vamos mudar isso daqui, não acho que não tem necessidade. uma semana depois o que vinha de reclamação falando que a gente não colocava foto, aí a gente acabou se curvando e respeitando a cultura da cidade, não é porque eu acho bizarro que eu tenho que ser contra. Aliás, tem uma semana que o pessoal fala, o Loto Mapares, não é? Loto Mapares. Quanto foi essa semana? Chega o inverno, então. E muitas vezes, a foto que está lá é a pessoa do documento de 30 anos atrás. Exatamente. Mas eu falei, não, eu falei, eu morava ali, não é possível, vai estar diferente. Pega da carteira de identidade, né? Tem mais uma coisa também que é interessante que se pegar aquela lista de aniversários no Serrano, ali tem um caramba. Já morreu ali. Tem um caramba. Segundo o mestre que vinha aqui no reclamo, ele falava, quem desenquadaria lá, fulano morreu, o segundo morreu, atualiza a lista aí. Inclusive, foi o mestre, ele que era o nosso principal ombudsman. E aí ele falava, tem que colocar foto da necrologia, o pessoal gosta. A gente acabou colocando. Mas é isso aí. Mas só para encerrar esse assunto aí, vamos ver o posicionamento dos órgãos aí. Vamos ver se vai ter dois pesos, duas medidas. Talvez que a Câmara, que nem você disse, já tenha um posicionamento político. Mas eu vou ser sincero, eu vou aguardar o pronunciamento da sim aí. Vamos ver se ele vai publicar algum anúncio em algum jornal aí. Eu gostaria muito que a Câmara tivesse um posicionamento político. A Câmara não tem, ela tem um posicionamento tendencioso, só isso. Nem requerimento para, no caso aí, o vice-prefeito, vamos lembrar de novo da nota, pediram para nós nos esquecer, nós não estamos esquecendo, estamos lembrando de novo das notas rasuradas lá pelo vice-prefeito, secretário da Assistência Social. Se não é um requerimento para ele lá se explicar, não aprovado, calcule ou seja uma coisa que mexe com a, como se fala? Com a imprensa. Com o ego da imprensa. E quem que vingador vai querer se expor entre aspas e jornal? O jornal do Serrano é todo dodóizinho, não pode falar nada disso. Não, porque eles são vingadinhos, depois eles não publicam mais nada. É, é uma grande coisa não publica mesmo. Então, quer dizer, nem anúncio da Infint faz isso. Não, não, exatamente. Nem pagando. não sabia. É, é isso aí. Não, porque o argumento é que é política. Eles não publicam nada que é política. Que é política. Só que, por exemplo, não, então eu não sei o que é política, mas eu preciso aprender de novo, entender o que é de novo. Por exemplo, o que está estampado na capa dessa semana é política ou não? O? Agora, se for falar, não. Isso é notícia. Agora, não é notícia se a Raneira tem uma web tv? Exatamente. Pelo menos como notícia? Com certeza. Não mencionaram uma vírgula, um ponto sobre o nosso. Dizem que eles amam a gente lá, viu, na redação. Eles amam. Eles assistem todos os dias. Como o Paulo tem informante dentro da prefeitura, não temos informante dentro da redação do Senhor também. É uma noz de paixão. Deixar claro que esse amor recíproco é por conta da diretoria. A gente, graças a Deus, é amigo de várias pessoas que trabalham lá dentro, profissionais competentes, que a gente sabe que trabalham lá. Dois profissionais, nós só temos a dois já, várias vezes, já eles chamam aqui. Não vamos citar nomes, para não abrir aí o precedente. Não quer abrir o precedente, no caso dos donos do jornal, mas a gente sabe que lá existem realmente profissionais super competentes. mais a cúpula, diz que eles amam nós de paixão. Amam. Não sei porquê, porque eu, por exemplo, fui uma pessoa que sempre tive o Serrano em alto conceito. Com o advento da internet serranegra, foi o provedor que eu trouxe que hospedava o site do Serrano. Dava manutenção. Dava manutenção no site do Serrano, sabe? Então, foi até um pioneirismo isso na época. Eu fazia aquilo, sabe, toda sexta-feira chegava as notícias, não existia que as ferramentas que hoje existem eram quase que feitas no braço mesmo, programação pura para poder colocar no ar e ali toda semana no ar, quando não ia por um ou outro motivo que você estava mais sujeito a problemas técnicos. Então, no mínimo, aquela história, eu achava que não deveria haver esse tipo de coisa. Misturar, sabe? Então, sinceramente, eu acho tão desnecessário. Deixo aqui aberto novamente. Olha, o Jornal Serrano, seus diretores, seus responsáveis, o canal está aberto aqui para vocês. A hora que vocês quiserem, fiquem à vontade. Nós não temos a menor objeção com a presença de vocês. Nenhum, nenhuma. Aliás, aqui nós falamos no nome de vocês, falamos no nome do Jornal Serrano e Grênice, outro dia falamos do Jornal da Tribuna, enfim, não tem porquê, porque acho que a imprensa tem que ser unida, tem que estar junto e tal. O Jornal Serrano é um jornal respeitável, a gente tem que respeitar o centenário, 103, 104 anos, não sei, não lembro. Mas eu tenho uma curiosidade para você dizer do Jornal Serrano em relação à sua opinião, a opinião própria como pessoa jurídica mesmo, porque o Jornal Serrano, não sei se vocês perceberam, ele não tem número de página e não tem editorial. Saiu editorial na capa, coisa inédita, então a inovação deles foi grande, porque botar um editorial na capa é coisa inédita. Me lembrou muito do Jornal Cidade, na época, que botava foto no editorial também, uma coisa que eu não concordava nem a pau, entendeu? E sabem a briga que eu arrumei por causa disso, colocar foto em editorial, mas enfim, mas é um jornal que não tem muita opinião, o jornal tem que ser imparcial, mas tem um editorial para isso, para emitir a opinião, que manifesta a ideia. Ali tem uma parte de atualidades que a gente sabe que só serve para meter o pau no PT ali, eu acho que é o parque de diversão do diretor do jornal é ali. Ah, o menos que não tem nada para fazer, eu vou meter o pau no PT, aquele cupim e cola do site do PSDB, enfim. A opinião do jornal, eu acho que não se diz, não demonstra, acho que nunca vai demonstrar. E confesso, depende do prefeito, depende da situação. A opinião dele é essa, se está com o prefeito, o prefeito é bom, se não está com o prefeito, o prefeito é ruim. A opinião dele é essa, não tem outra opinião, pelo que me consta. Não tem. Quando a época estava tudo bem, ficou bem por um período, depois não ficou mais. Quando ficou mais, agora está tudo bem. Então, a opinião dela é essa, se está com a prefeitura, está tudo bem. O episódio do próprio Milton Dallari, que ao invés da coluna dele saiu na coluna, saiu como coluna do leitor. Ele já tem a coluna no jornal? Ele já tem a coluna no jornal, por que essa é a coluna dele? É uma matéria muito bem escrita, muito, não é? Então, a opinião serve para isso. Enquanto isso, meus amigos, já que a gente está a pé de uma impressão, vocês têm a Infinity TV aqui, tem o próprio blog do lado também. E aqui nós falamos, falamos de ambos os lados, ambos os lados é ótimo, mas... Falamos, mostramos a cara da Sony HD, assinamos o nome do GC. Outro dia, vocês falaram, falaram que às vezes o nosso canal é meio situação, é meio oposição, mas outro dia vocês falaram mal falaram mal em versos. Fui até... Falaram mal, falaram mal. A gente tem uns, como acho que teve um comentário no blog do Lauro, que citou o que todo mundo tinha vontade de falar. A verdade é essa, porque não é possível... E serviu para o crescimento dos vereadores. E como cobrança, porque na outra semana estava lá, o Júnior Vitale estava lá, às sete horas da noite. Isso. Falando. Falaram uma outra posição. Exatamente. Esperamos, esperamos que isso continue, não seja só um balão de ensaio, que sejam realmente, sejam quatro opositores adentro, toda vez que for votar alguma coisa de interesse da população, vocês se posicionem, tomara que não seja balão de ensaio, tomara que vocês continuem. Não é oposição por oposição. Não façam, façam o que é bom para a cidade. Cidade, exatamente. É bom para a cidade. É isso que a gente cobra. Não só dos vereadores da oposição, os vereadores da situação também. Não sejam bonecos, não sejam marionetes. Por exemplo, transparência, pedir transparência para o Poder Executivo, fica tudo mais nisso. Exatamente. Não é verdade? E eu vou te falar mais, cada veículo tem o direito de se posicionar politicamente como quiser. É claro, entendeu? Eu acho que o papel de um parcial aqui tem que ser do apresentador e da gente para falar a notícia. Mas a gente também tem o direito de dar a nossa opinião. O direito de dar a nossa opinião é o editorial que a gente está assinando aqui. E deixar bem claro que os cargos públicos, os cargos políticos, não tem nada a ver da pessoa, do caráter da pessoa. Não, nem pouco. É a posição do vereador, é a posição do prefeito, é a posição do vice-prefeito, é a posição do servidor público enquanto o servidor público. Não tem nada de caráter pessoal, muito pelo quadrado, porque Serra Negra todo mundo conhece, todo mundo, e a maioria são todos amigos, não é isso? Exatamente. Exatamente. Então é isso aí. E é o cara entre nós, nós não pudemos manifestar a nossa opinião também, então é melhor fechar a porta e vamos embora. A ditadura já foi, não é bom. Deixa eles pensarem que é pior, enquanto os cães lá vão na caravana e vai passando. Sem dúvida. Enfim, Kiko, aproveitar que você está aqui, alguma novidade política, está tudo meio parada, ultimamente. Agora é... É uma esfriada, não. É, mais ou menos. Porque não adianta o bom, é exatamente porque o que não adianta mais, a dança dos partidos, ou seja, as cartas do baralho, já foram colocadas no março ou distribuídas, vamos dizer assim, agora o jogo começa. Só que o jogo não começa agora, o jogo começa a partir de fevereiro, março, que é quando começa a se mostrar realmente quem serão as conversas, os possíveis candidatos, por isso está parado. Então hoje em dia, até o final de outubro, outubro que foi? Não, setembro, né? 30 de setembro. 6, 7 de outubro. Aí deu aquele problema de filiação. Isso. Aí o que acontece? Até ali, os partidos estavam se organizando, a questão de filiações, quem vai para cá, quem vai para lá, isso acalmou. Entendeu? Então, só existe sim a conversa de bastidor, quem vai ser o quê, será que a situação vai sair com o atual prefeito e vice novamente para a reeleição, quais serão os candidatos de repente da oposição. Entendeu? Então é isso. Por isso que está meio quieto por enquanto. Vocês acham que a tendência é ter um exército de candidatos a vereadores aí nas próximas eleições? Eu acho que candidatos sim, inclusive pelo lado da situação. A quantidade de vereadores, eles vão ter para mais de 80 candidatos. Com certeza. Do lado da situação. Do lado da situação. A oposição talvez nem tanto. Acho que também. Também? Será que chega por isso? Será? Isso quer dizer que, sei lá, os atuais vereadores que queiram angariar vão ter um pouco mais de dificuldade na hora de se eleger. Exatamente. Tem gente bom de voto, por exemplo, quem fala assim, bom de voto, que foi para o lado da situação. Eu vi exatamente, mas a situação, a situação pior, o problema da situação é que o partido principal, porque eles têm vários partidos sobre o seu domínio. Como tem a oposição. Como tem a oposição. E tem o partido principal deles, que é o DEM, eles estão com muita gente lá. Estão com todos os atuais vereadores, os quatro atuais vereadores, da oposição. Quatro? É quatro, né? São quatro, cinco? Quatro. É isso. Quatro vereadores. E tem mais um monte de outras pessoas que foram lá, quer dizer, então lá vai ser uma briga. Cinco. Isso, cinco. Briga de cachorro doido. É, vai ser uma briga entre eles, porque aquela história, quantos vereadores eles conseguiram fazer na última coligação? Quatro. Quatro. Na verdade, será que vão conseguir de novo? E será que agora os quatro que estão lá vão conseguir se reeleger? Essa é a pergunta. aumentou para onze, né? Teoricamente, teriam que ser cinco ou até seis vereadores, né? Na conta matemática, que a gente costuma dizer, né? Só que resta saber quantos votos esses vereadores somados vão ter, né? Desta coligação que vocês falaram, desse maior partido. E o que fazer com os partidos pequenos? Exato. Vai com a democrata? Vai ficar uma coligação só? Vai dividir. Os pequenos vão ficar de um lado e vai ficar a democrata sozinha do outro? Ali está complicado. Está complicado. É matemática. Por exemplo, o grande estrategista aí não pensou direito, não. Colocou tudo. Pelo menos os fortes, escritos como os fortes, estão. Só se ele está querendo eliminar alguém. Pode ser. De repente, está querendo queimar um, dois, 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 quatro. Vai saber. O jeito que foi feito. Foi aquela história. Ele pensa, sim, nas coligações, só que ele fez, está com vários partidos, mas ele também pensa que se for, de repente, ele está tentando... Selecionando. Selecionando. Ele não fez nada, entre aspas. Sem pensar. Sem pensar. Ele só deu um perrozinho. Entendeu? O que acontece nesse caso, Roger, para você entender um pouquinho melhor, você sempre me pergunta esses dados técnicos, é o seguinte, por exemplo, se eu ficar sozinho no partido, eu sei que eu não tenho condições de me eleger, eu vou querer ficar junto com o forte. Talvez o forte traz o número específico de votos para fazer pelo menos uma divisão. Uma sobra, que o pessoal chama. Não acontece o quê? Quando eu for fazer as filiações, o pessoal, eu vou ficar sozinho, eu quero ficar lá. Ah, você quer ficar lá? Então está bom. Ah, eu quero ficar lá. Você quer ficar aqui? Então está bom. Aí, quando for ver, está todo mundo no mesmo palco. Aí, isso que complica. Quantos votos vai precisar aí? vou ter que ter mais de 10 mil votos. É sempre também um grande jogo de ilusão, porque muita gente vai eludida por um partido vai de situação, convencida pelo mandatário, falar assim, não, vai para o meu partido que você vai se eleger. E quando a gente vê, quando tiver essa divisão, um jovem que já é vereador, coisa e tal, aí fica... eles morrem na praia. A palavra é que eles trabalham, não dão condição de igualdade para todos. Claro, eles trabalham, ao menos que você se destaque numa... Se se realize de uma outra forma. De outra forma, fala, peraí, então agora a coisa complicou, vamos ajudar, ou vamos tirar voto desse. Trabalha o cacete, obriga, as pessoas... A palavra-chave foi comentada na época, é essa ofertança que existe, existe essa palavra? Ofertença, não vou falar. É só oferta. Ofertença mesmo. Os caras oferecem cargo, prometem muito fundo, e a pessoa, às vezes, está apertada, está precisando de emprego, um ano ou antes da eleição, e a pessoa, entre aspas, cai no conto da sereia. A maneira de eles fazerem política a gente já conhece, há 50 anos, é sempre a mesma, eles não mudam. E o pessoal ainda cai de barcada nessa, é inacreditável. O ano ou antes da eleição promete um cargo aqui, uma coisinha ali, prende o cara e o cara vai. E o cara vai, é isso que é triste. É isso que é pior. Só vou contar um fato para você. Olha, você que me falou, você que me falou, é verdade, você que me falou. Eu estava comentando com uma outra pessoa ontem, lembra aquele episódio que teve lá no Conisca? Do prefeito que teve lá, gritou, porque achou que era campanha política, não sei, enfim, não era momento, era quadro. Você vai falar que foi o Condema, não vai falar a fonte minha. Não, de jeito maneira, louco, não pode, você não pode falar, fonte é fonte. Não, bom. A sua fonte é minha fonte e vamos por aí, e assim por diante. E a fonte é firme. E a fonte é firme. Então, rapaz, aí o que eles falam, aconteceu esse episódio, o prefeito perdeu a classe lá, virou uma militaria lá dentro, negócio feio, sabe, ridículo, eu nunca vi um negócio daquele. Sinceramente, quando eu olhei, falei, só tinha homem gritando, falei, o que é isso? Isso aqui é político, é um auspício. Falei, olha, mas acho que eles não têm especialidade de psiquiatra lá. Não tinha, não. Não, não tinha, na época não tinha. Mas vai ter que implantar, pelo menos. Então vai ter que implantar. Aí o que acontece, depois, ele foi até grosso com o prefeito Justino, que é o presidente do concorso, que disse que o prefeito direcionou aqui, não sei o quê, não sei o quê, e o Justino não ficou quieto, falou, falou, agora aqui você não veio lutar não, porque aqui a casa é nossa, ou seja, colocou em lugar dele. Ah, foi isso. Teve um negócio desse tipo, peraí, 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 não vem lutar não mesmo, você é prefeito lá. Respeita aqui. Respeita aqui, não funciona assim não, porque é um consórcio que envolve um monte de cidades, gente, não é uma opinião só, não é um ter o direito de ficar gritando. Mas aí vem o mais interessante. Aí o J.C., certo, em um encontro recente com o prefeito Justino lá de Lindóia, ele sabe o que ele fez, rapaz? Fonte quente. Firme. Firme. Ele elogiou a atitude do prefeito de lá. Ele falou, olha, gostei da sua atitude com aquele velho, e ele falou assim, é, parabéns, você colocou, finalmente alguém colocou aquele velho no velho. Eu falei, Jesus, não Jesus, eu já estava aqui agora. Entendeu? Isso aqui, tudo isso aqui. Então, isso só confirma um pouco os boatos e que a própria situação tem dois grupos distintos, é um pouco rachada nesse sentido. Entre o prefeito, de fato, e o de direito. ali, inclusive, dizem, dizem, ele elogiou também, esqueci de contar isso para você, vou contar aqui, ele elogiou, houve uma troca no Conisca, elogiou a pessoa que ele colocou lá, disse que o rapazinho é bom. É ótimo, rapaz, é ótimo. O rapazinho é bom, é bom, vai dar certo, não quis mais aquela intervenção para colocar um sujeito daqui de Serra Negra, lá na frente do Conisca. E a auditoria do que? Então, auditoria, 15 dias já está passando. Já passou, e o seguinte, parece que a auditoria lá é complicado, você vai analisar, é uma auditoria administrativa contábil, certo? Contábil, eu acho que não... Ou é uma auditoria também médica, porque daí, para isso, parece que os auditores que lá estão não são médicos. E para fazer uma auditoria médica, precisa de médico, entendeu? Então, é no mínimo estranho. Eu acho que contábil não vem ao caso, porque o Conisca não está mal das pernas, não é? Sim. Não, dizem que não está muito bem, mas é uma coisa de... Falta de recursos, não é? De recursos, uma dívida antiga lá, que já vem rodando, mas nem do tempo, nem dos atuais prefeitos, lá atrás mesmo, não sei o que aconteceu lá, e sei lá, entendeu? É, vamos esperar o desenrolado desses fatos aí, mas é sem pergunta, essas notícias de bastidores, aí o pessoal... Inclusive, você vem daquela época, outra história que tem aqui, você lembra daquela época que o prefeito foi para a Itália? Uhum. O prefeito aqui local, né? Ele foi mandado viajar, né? Ele foi falar, você vai viajar, você está muito nervoso, você vai descansar, vai se acalmar um pouco, deixa que aqui não resolve. Na sua ausência, né? Porque parece que o chefão do prefeito de fato aí havia perdido a classe com o filho. É, ele é cheio de querer, você deu as estribeiras... E o prefeito de direitos disse assim, com o meu filho você não vai deitar desse jeito não, com o meu filho não. A coisa chegou a esse ponto. Aí, o que acontece? Ele foi viajar para descansar um pouco, nesse meio tempo houve uma conversa lá entre o prefeito de deito, de fato? De fato. Com o filho. Olha, a maneira do teu pai lá, segura, vamos segurar, teu pai é gente boa, vamos tocar nós aqui, eu te sei. Deixa ele de lado. Deixa ele de lado, você nos ajuda aqui. Tanto é que você viu que de repente ele se transformou em um melhor amigo do homem de confiança do prefeito de fato. Não é verdade? Até então, ele ficava lá, sim, fiscalizando um medo no começo, aquela coisa. Não, meu pai não é isso, meu pai é aquilo. Certo, eu vou lá olhar, aí vou ver, não vai acontecer nada. Depois dessa viagem para a Itália, a coisa mudou. Os anos se acalmaram. Os anos se acalmaram. Não, é como a viagem para nós. Mas, olha só, a viagem para o prefeito. Exatamente. E a viagem fez bem para quem ficou. Também, você vem de cor, já foi. A força para quem foi. Essa é uma boa viagem. A viagem fez bem para ambos os lados. Para ambos os lados. Exatamente. Uma viagem sempre é boa, não é? Eu, quando vou para Lindói, Amparo, também volto bem. Renovado. Renovado. Enfim, vou mandar um abraço para o meu tio aqui que está assistindo ao vivo. Aqui está. O meu tio Sérgio, lá de Santos. Um abraço. Lá em casa, a pessoa está vendo. Eu falei, hoje tem o feriado. O feriadão. O feriadão, chovendo. Eu falei, vou participar do programa lá. Hoje fui convidado pelo Roger para participar do programa. Então, eu vou lá. Então, um abraço para o pessoal lá em casa também. Mais uma vez, o Zé Maria Staquete também mandou um e-mail para nós aqui. Grande Zé Maria. Nos nossos programas, né? Ah, é? Zé Maria. Olha o Zé Maria Staquete. Isso. Aí, o Bozerão, da Rádio Tepista, não estou lá. O irmão do Paulo Staquete. Isso, isso. E, mais uma vez, um abraço para o Zé Maria que sempre está ligado nos nossos programas. Ele, aliás, apesar de ser Santista, ele escreveu no e-mail, ele acredita que o Corinthians vai ser campeão. O que você está festejando aí? Cara inteligente geralmente é Santista, né, velho? O que foi isso? Um abraço, Zé Maria. Tamo junto aí. Viu? E vocês, mais alguma novidade aí? Eu queria falar um pouco, não sei se vocês... Eu ia deixar uma novidade, eu ia deixar uma novidade. Não sei se vocês estavam vendo aí nos Twitter da vida e tal, que dia 3, dia 3, era para ser dia 6, né? Dia 6, Serra Negra vai parar. Quem será? Outra neve? Não é greve, rapaz. Eu não sei o que é, eu sei o que é. Sabe o que eu faço, meu rapaz? Estão a lei, eu ia ter e vai parar. O que será que vai acontecer? Dizem que vai parar. Dizem que vai acontecer. Eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Vocês querem saber o que vai acontecer? Eu quero, eu quero saber. Seguinte, rapaz, o Marquezine está trazendo nesse dia dois, três deputados. Não, dia 3 de dezembro. Ah, para mim é 10. Não, era... Ah, é o jantar lá. Aquele jantar, aquele... Não, não, aquele é outro. É o que ele faz no final de ano. Esses três deputados vêm e visitaram o Marquezine. Os deputados federais. Três deputados federais. Vou falar os nomes. Os três deputados... Ricardo Zé Júnior, Carlos Sampaio e Roderino Macri. Errou. Não. Campos Machado. Campos Machado. Campos Machado. E mais alguns prefeitos, todos eles, apoiando a candidatura do Marquezine a prefeito do Serra Neymar. Pré-candidato. Então, pré-candidato a prefeito... E a cidade vai parar por causa disso? Porque vão vir três deputados. De fato, três deputados manifestando intenção... Não, não. Não, não. Mas o que vai parar? No sentido... Eu não vou poder ir porque eu tenho casamento para ter apoio. Politicamente, né? No sentido político, porque cai entre nós, né? Uma pessoa que começou na política agora... Não, claro, claro. Na verdade, tem o apoio... Mas ele anda bravo ultimamente, né? O Marquezine, porque estão falando que ele está quebrado, né? Pois é. É o escoato. Aí o Pedro Giovanni coloca aqui no Twitter... O Pedro Giovanni, o cacho interessante dele é que ele coloca umas coisas subliminárias, né? Ninguém entende. No Twitter dele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar. Não sei o quê. Bela resposta da sua empresa. Ele troca o S pelo Sifrão. Sabe? Mas ele está meio bravo. Ele foi lá respondendo, não sei o quê. Ele está bravo com ele também. Se ele está quebrado, fio, imagina eu. Mas então, mas é exatamente isso. E, Caio, entre nós, isso vai acontecer mais ainda porque uma pessoa que está em evidência, né? Sequeira não queira, está em evidência. Cresce, né? Cresce, certo? Você vê aí, tem uma enquete aí, ele e o Paulinho estão disputando. O Sequeira não queira é uma pessoa que está disputando. Não tem jeito. Sim, sim. Ele já se mostrou. Ele já se mostrou que tem a intenção de se candidatar para um cargo letivo. Tem vontade. Ele não está fazendo esse barulho todo para não ser que... Eu também acho que não. Ele estava voltado a essa, né, velho? Eu também acho que não. Aliás, ele fala que não, né? Eu vou mais longe. Esse evento não vai ser voltado a presidente de partido, não, viu? Vai ser fechado. É uma coisa, não digo fechada. Algumas lideranças vão ser convidadas, mas, aquela história, as pessoas que estão com ele na imprensa vai estar presente, alguns líderes, mas não presidentes de partido, porque senão vai começar aquela coisa, né? A ciumeira, né? Aquela ciumeira de sempre. Então, segundo a vida, a própria voz dele, ele falou, não, os presidentes não vão poder ser convidados, não vão ser convidados, exatamente quanto a disso, porque é um evento voltado para a pessoa do pré-candidato Edson Magazine. ligadas a ele. Ligadas a ele. É, ponto. Acabou. Entendeu? É, o que... O negócio não é pequeno. Queridão, queridão... É, o negócio é... Agora cai de nós. É, cai de nós. É, é... Nem o próprio prefeito conseguiu reunir três deputados de uma vez aí. Não é verdade? Então, para quem não sabe, estou dando aqui de primeira mão para vocês. Ah, boa notícia. Uma notícia interessante. É, interessante. É, o dinheiro aqui não vai ser um negócio público, senão está mais uma oportunidade para a população que foram três deputados bem votados aqui na cidade. É, né? É, mas provavelmente a imprensa não vai ser aberto ao público que é... O que eles vão vir fazer? Fazer com isso? Não é com isso, não é nada. Eles vão vir para uma espécie, digamos, de lançamento da pré-candidatura, da pré-candidatura, alguma coisa assim. Entendeu? Agora, você citou aí essa pesquisa, né, que está... Eu vou dando no blog. Não acho que isso pode dar problema? É, não tem... O blog já se esclarece que ela não tem o valor científico, ela não é... É uma enquete, não é pesquisa. É uma enquete, né? A diferença entre pesquisa e enquete começa aí. Tanto é que ele próprio coloca lá os artigos, as leis do código eleitoral que isso... Não dá problema, não. Não dá problema, não. Ah, aqui na... Porque para você que vai divulgar alguma pesquisa que seja oficial, você tem que registrar ou não... Isso, exatamente. No tribunal, né? No tribunal eleitoral. Do contrário, você não pode nem divulgar a pesquisa. Se você quiser mostrar aqui, já estou com o blog do Lauro online. Para você queira acessar, laurotratsocomentano.blogspot.com e ali tem a enquete perguntando em quem você votaria para a prefeita de Serra Negra se a eleição fosse hoje. Então, há uma série de nomes ali. Adriano Escaquete, Bimbo, Elia Jorge, Felipe Dutó, João Paulo Ferrares, Júnior Dallari, Júnior Vitale, Magal de Marquezine, Milton Dallari, Odila, Odila Jaqueto, Paulo da Farmácia, Paulo Escaquete, Sinésio Beguini, Toiano Valentim, nenhum. Eu já botei aqui nenhum, né? Para ser meio isento. Mas quem está ganhando é o Paulinho Escaquete com 38 votos, um total de 27%. Em segundo, temos o Marquezine com 20 votos, 14%. Em terceiro, o nosso atual, não, peraí, Felipe Dutó, com 10 votos, 7%. Interessante aqui, por enquanto, o Vitale não tem nenhum voto, Toiano Valentim tem um. É, mas é meio, né? É, eu não sei, eu já me veste muito pequeno. Mas é legal, é para... Ele não retrata a realidade, porque nem todos têm internet. Aí, por exemplo, posso garantir que boa parte do povo e mesmo não está votando. Não, é. O universo é muito pequeno. É, o universo é muito pequeno. Muito pequeno. E ainda mais direcionado pela internet. Por exemplo, a gente sabe de pesquisas que o Magalde é bem cotado. Aí tudo aqui está só com 4 votos. Lógico, mas começou hoje essa pesquisa. Não, começou ontem. Começou ontem. Começou. Tem 137 votos até o momento. Isso sem contar, que pode começar as manipulações. É, apesar que o Blogspot tomou algumas precauções. Tomou. Ah, mas já que João Paulo vai parar. Vai disparar. 250 mil votos. o João Paulo é bom. O João Paulo é bom. É isso aí. E também eu queria avisar para os nossos espectadores que provavelmente a partir de semana que vem a gente vai ter uma grade um pouquinho diferenciada. Nós vamos ter mais uma mudança na nossa programação em virtude de compromissos profissionais assumidos pelo nosso caro Roger Lemos. mas deixa bater o martelo primeiro. Não precisa fugir agora. Mas só a sondagem, Roger, já deixa a gente bastante orgulhoso. Sim, claro. A gente já tinha conversado, já transmitimos isso ao Roger, porque mais uma vez o nosso trabalho é reconhecido. Isso. O trabalho do próprio Roger também é reconhecido. É um prêmio para ele. não poderia ser diferente através da Infine TV, através desse canal de comunicação. As portas começam a se abrir. Exatamente. Outros horizontes começam a se expandir aqui para a nossa Infine TV. Então nós vamos fazer uma mudança na grade em virtude dos compromissos do Roger, como a gente já adiantou aqui. Então, portanto, vão ser... A programação vai ser a mesma. Apenas segunda e sexta segue o lance. Às terças eu vou fazer o informe Infine TV. Às quartas, a grande novidade, acho que é o grande boom da nossa empresa, que vai ser o programa Opinião e Debate às 20 horas, ao vivo, meu caro. 20 e 30 horas. Não, nas quartas, 21 horas. 21 horas. 21 horas, após o programa do Tifab, quarta-feira, o dia oficial da Infine TV de bater os recordes. Começa às 18 horas com o observatório Infine. Não, é na terça. Ah, na terça. Perdão. É que nós repitimos na quarta. Nós reprisamos na quarta do observatório Infine. Isso. Não, e que nem o Chico falou, alguns horizontes estão abrindo aí, mas eu não vou deixar o Infine TV, não. Vou se for com o tempo. Vou continuar metendo o pau aqui. E o passo é caro, se quiser levar ele só. É. Só por ir no espontâneo a pressão. Eu vou deixar acontecer, depois, é lógico, vocês vão ser os terceiros a saber, porque o primeiro e o segundo já estão aqui do lado. vocês vão ser os primeiros a saber fora os meus diretores que liberaram o, vamos dizer assim, o meu empréstimo. É, mas é uma coisa que vale, a Maris, que vem para bem, entre aspas, a Maris, porque para você é uma coisa boa, para nós não é uma coisa tão boa, porque nós estamos perdendo, talvez, você como profissional, dia a dia, como você vai estar com a gente. Estava com a gente. Mas, de qualquer maneira, nós vamos estar com todos os programas, uma coisa que eu acho interessante, ao vivo. Ao vivo. Claro. Incentivando assim, a interação. A interação, a interatividade. A gente ainda não conseguiu encaixar. Então, para isso que a gente está caminhando aí, sempre para o alto, para a frente. Então, ou seja, todos os programas da Enfim, serão, tudo bem que eles vão ser reprisados depois, mas, nesses horários, eles serão, com certeza, ao vivo. É, o que você falou, o observatório vai entrar às 18 horas da terça-feira. Ao vivo. 19h30, na quarta, Tifabri. 21h. 21h, o Pinião e o Debate. Às quintas-feiras, reprisa o programa do Brasil na Pauta. Brasil na Pauta. Às 16h e às 20h. Isso. Então, praticamente, só o Brasil na Pauta que é gravado e, na sexta-feira, outra vez, o Seguilance ao vivo. E a gente faz um apelo para o Julinho, que puder ver todos os programas, porque as carneirinhas têm uma hora que para de parir. Uma hora, a carneirinha não vai parir mais. Mas o Seguilance também, de vez em quando, eu vou dar um jeitinho de vir aqui. Senão vai ter esse programa só do Palmeiras aqui, Chicão. Aí não dá, né, velho? Não, eu vou fazer que nem o Avalona fazia no programa dele. Lembra do Avalona? É por isso que ele está na mídia, né? Assumiu, né? Primeiro bloco, primeiro bloco, Palmeiras. É. Segundo bloco, Verdão. Terceiro bloco, Palestra! E o quarto bloco, os outros times. Tá certo. Então é isso, pessoal. Então eu acho que por hoje é isso, né? É, já está com uma hora de programa, acho que está na hora de acabar. É isso aí. Tá vendo? A gente com um assuntinho a gente já faz o programa inteiro aqui. Assumbo. Agradecendo a presença do nosso diretor, Kiko Oliveira, do nosso âncora, do Observatório Infinity, que aliás, parabéns pelo programa. Obrigado. O senhor André Padula e o nosso Chicão aqui, que está todo mundo já enjoado de ver a cara dele, mas ele não larga o osso. É, não larga o osso. É o cara que mais aparece no vídeo da Infinity. Não, se quiser, não vale o osso. Brincadeira. Brincadeira da parte, eu sou só para meu rostinho bonito. Isso aí. O programa é opinião e debate? Volta amanhã? Volta amanhã. Volta amanhã. 16 horas. Porque a grade nova vai começar a partir da semana que vem. Amanhã tem aqueles compromissos que eu falei para você. Ah, é verdade. Vamos ver o que acontece amanhã. O programa é opinião e debate. Então, volta algum dia aí. Às 16 horas. Aqui na Infinity TV. Fim de papo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL